Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês mais uma partida jogando com ovo dourado Dessa vez com a composição de Ashe e transgressores Ficou muito forte, mas o resultado vocês vão ter que ver aí como é que foi esse jogo Antes de tudo, não se esquece, deixa aí o seu like e também se inscreve aqui no canal, beleza? Beleza? Galera, se você puder também cola nas lives, o link vai estar aí pra vocês Então é isso, vamos embora pro vídeo! Pô, não vou testar o set, não sei Acabou o joguinho de Ashe, né pô? Boa Nossa, quanto par, né cara? Será que eu dou pré-level aqui? Pré-level não, level Acho que eu dou, né? Não sei pra que ficar fazendo luz Beleza, Caitlyn eu dou o knock Cara, honestamente, velho, eu vou preferir manter o patch caçadinho do que o Blitz aqui, velho É que o Blitz 2 é meio bait Se aquele que ele matar uma peça já é worth Matou um, tá pago Beleza A caçadinha é muito mais forte do que os cores, se eu ganhar vendo isso, se eu perder vendo isso Isso aqui eu já vou vender Fiquei melhor em que sentido, tá ligado Se não tiver nenhum sentido, acho que é Jace Mas se tiver algum sentido, aí... Cara, eu tenho uma opção aqui de puxar um Guinso É que Guinso não é necessário, né pô? Eu acho que é LW espada Nossa, Leona 2 Porra, essa Caralho, Leona 2, Lucian 2 Que jogo é esse que esse cara tá jogando, pô? E vocês ousam dizer que o TFT Premium é o meu O cara tem Leona 2 Lucian 2 e 20 de Gold, pô Não sabia nem que era possível, cara Aquele é o Premium Deluxe? Ah, tá explicado Vai, Caitlyn, por favor Beleza Não tem Streak, daí é melhor ganhar Eu vou lançar aqui o Deathblade, mano Não vou esperar, não Deathblade Solari Ah, e Solari é muito ruim Porque daí eu vou recuar o time, né? Isso, Nash É ok Mas eu quis fazer LW É uma Zaira na próxima loja, pô É uma Zaira que eu fico o Giga Não sei se é o Roleto, velho Roleto não é, Guano Porra, é foda Não protege minha Hecha Não protege minha Hecha Beleza Ainda bem que eu ganhei, velho Porque tinha baixado o Gold demais É isso aqui, né? É Beleza Todo mundo pegou o Tiny? Foi um cara só, não? Dois Três Caralho É verdade, mano Três pessoas de Tiny Titans Que porra é essa? Ah, eu só vou deixar o Caçadinha aí, velho Não vou rolar tá, não Acho que eu tô suave Quatro Bodyguards É uma play também, hein? Acho que é uma play É, eu sou muito fã do Caçadinha Mas quatro Bodyguards Que eu acho que era melhor Ainda mais que eu tô com Dois upgrades, né? Tipo Leão É Poppy e Darius Se eu tivesse um Se eu tivesse upgrade Eu não desceria, não Mas dificilmente eu mantenho A streak, né? Pô Outra escala é possível Ah, são as honradas A minha Caitlyn Tá aqui Beleza, Caitlyn Eu dou Caitlyn Eu dou Caitlyn Caitlyn Beleza, pô Coisa linda Nossa, eu fiz Gold ainda A cena só entra no set No oito, não é real Porque eu uso o Morgana no set É, Oriana Podia ter jogado um pouquinho melhor Cara, eu honestamente, véi Não gosto de ter atribuído ao Brown, não Mas eu não vou vender um Brown, né? Nossa Nenhuma palavra, galera Cara Cara, tá level 7 30 de Gold E Tailon 3, pô Brown 2, porém na bag Ah, cara O Noc Mudou o Agro aqui, véi O Noc do cara Acabando com a luta, pô Entendi, não Porque o Noc mudou o Agro, não Acho que eu vou de armadura aqui Tirar do Silco da rapaziada Não vou deixar o Silco pra ninguém, não Cara, a Ashe Ela tem algum problema comigo, véi É sério Eu vou deixar o Silco da rapaziada E aí E aí E aí Meti o louco Ai, quase eu vim de mexe, quase eu vim de mexe, calma Porra, mano Falta um, não quero baixar de 10 não Falta dois leões, Morgana também, né? Eu ganhava, tá? Parabéns de vida de Ashe é muita vida, mano Agora eu preciso da Ashe nesse round, velho Senão, fodeu Ai, cabia um anico, né, velho? Luzaira? A Morgana veio antes da Ashe, pô Acho que é Frozen, mano Uma gotinha no brown pra ele botar mais cedo ou uma gotinha na menina aqui? No brown, né? Beleza Tem game pra caralho, bora Agora é Sena ou Oriana, velho? Oriana, né? Pelo gold Que faço 10 Eita, a Zaira vai jogar de volta A Zaira não, Sandra Ah, cara Essa fight aqui é Putaria Eita, eu tenho não tava grana à fronte Vai Ah, merda Posso meio perfeito aqui, velho Bora, rapaziada Dois rounds É isso aqui, não tem como Ai, tomei Frozen Heart, cara Não vi Meu Deus, a minha Oriana me deu esperança Beleza, pô O brown, eu tô ali meio magro, mas eu tô Beleza, vamos Caralho Bandana Radiante GS Radiante, velho É, vamos botar a Bandana GS na Ashe, pô GS, LW e QSS Acho que é a play, né? E a Bandana GS E a Bandana GS Esquecer é melhor Contra esse cara A Bandana era a melhor, vai Caralho, galera Na moral, pô Como que não era a Bandana, pô Era a Bandana e deixava ela aqui, ó Pra sempre É, mas sei lá Vamos lá Vamos jogar assim É o que tem pra hoje Caralho, quanto CC, velho Beleza Meu, meu Beleza Deixar a Deboluva pra ninguém, não Acho que eu vou dar um level magro aqui mesmo É isso Como que eu posiciono contra esse cidadão de bem? Não posiciono, né? Jinx 2 O brown acertou a Jinx Graças a Deus Azair acertou a Jinx A Oriana acertou a Jinx A Ashe acertou a Jinx Todo mundo acertou a Jinx Ah, eu não quero botar esse tarado Se ele lutar a Morgana Acaba comigo, né? Vamos ver A GS contra esse cara é insana, velho Beleza Beleza, vamos O White tá vivo ainda, né? Vou ficar tendo que Ficar dançando com ele, velho Pra não tomar essa Esse Zephyr Radiante Quero uma Sandra Vai dar intelectual aqui Porque eu não quero o Silco Tenho medo do Silco Só seu Silco 2 Renata Renata Zero e não entra, né? Podia ser 4 Sniper, merda Já era hora de sujar minhas mãos Caramba, que hard, né, velho? Tive que botar a Ashe no pior lugar Pra ver se eu não tomava Zephyr Pô, eu fiquei com muito pá, cara Todo hard que eu pego ele tá mais forte, velho Jinx 2 agora Beleza Beleza Beleza, levamos uma Beleza 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 Cara, essa ali não tá minha Ashe, pô Sério Meia Jinx, velho Beleza Tá viva Ai, tem um Victor 2 vivo Com o Double Rabadon Beleza Ai, o White ganhou, cara Esse cara não quer perder o jogo, mano Meu Deus Ai, o Jinx agrou a Ashe muito cedo Eu tinha Nico Ai, eu tinha Nico Não Eu esqueci Achei que eu tinha Nico Não Caralho Não, galera Não Ah, velho Cara, eu ganhei do White 115 vezes, cara Posicionei perfeito O que que eu perdi, mano? Uh Tchau Tchau